Música Ayrton Santos está à frente do programa nacional de Jogue Tênis na Escola. Ayrton, obrigado pela sua participação aqui na TV Tenista. Queria que você comentasse um pouco como começou o programa, quando começou, quais são os objetivos. Fala um pouco com nossos amigos internautas, entender como funciona o programa Jogue Tênis nas Escolas. Bem, o programa Jogue Tênis nas Escolas iniciou em 2008, fui convidado pela Confederação Brasileira de Tênis a desenvolver esse trabalho. Nós fizemos por dois anos um projeto piloto na cidade de São Paulo e depois expandimos para algumas cidades do Brasil. Hoje vem abrangendo um número muito grande de professores, principalmente aqui em São Paulo, com grandes eventos, festivais e torneios e também cursos de módulo escolar. Qual o grande objetivo desse projeto? O projeto se sustenta em cima de três pilares. A primeira é a formação do indivíduo através da modalidade, a massificação do esporte nas escolas e a detecção de talentos. E quais são as escolas que podem participar? São escolas públicas, escolas particulares? Os dois segmentos. A escola particular, através de cursos extracurriculares, subsidiado pelo próprio pai, o aluno, e a escola pública, com incentivo de empresas, governo ou ONGs. Você comentou a respeito de detectar novos talentos. Quando isso acontece, como é que tem uma migração? Essa criança sai da escola, vai para onde? Conta um pouquinho para a gente. Nós utilizamos a metodologia play and stay, onde tem três tipos de bolas antes de chegar na bola oficial. A bola vermelha e a bola laranja é desenvolvida na própria escola e a bola verde, que é o último estágio, já é jogada, praticada na quadra de tênis. Para isso, a gente firmou convênios, contratos com celas receptoras, academias próximas às escolas, que vão receber alunos que estão no estágio da bola verde. E depois, detectado algum talento, vai ser dirigido para centros de treinamentos. Muito bom, Ailton. Ailton, você acredita que a escola continua sendo o melhor lugar para detectar novos talentos? Sem dúvida alguma, a escola é um grande núcleo de massificação por passar em todas as crianças pelo estabelecimento de educação. Se a gente conseguir atingir o maior número de escolas, com certeza teremos o maior número de tenistas. Ailton, muito obrigado pela sua participação. Desejo todo sucesso para vocês. Obrigado, Carlos. Muito obrigado a você por ter vindo. Suzana, queria que você comentasse um pouquinho a respeito da primeira jornada de tênis escolar de 2014. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito do evento, da sua expectativa, de como foi. Bom, a gente fez uma jornada dessas no ano passado. Então, sempre, como tudo, vai evoluindo de um ano para o outro. A gente teve um pouquinho menos de participação em termos de número de pessoas, mas essa ferramenta da SWOT que a gente fez de comentar superlegal, ela fluiu muito melhor. Então, vamos dizer que de qualidade técnica das informações, de como as pessoas absorveram, foi ainda melhor que o ano passado. O ano passado já foi boa. E a Carla Pierre, que é a psicóloga que veio falar um pouquinho com a gente, deu um brilhantismo também especial, porque é um assunto que muitos professores não lembram de como essa parte emocional e psicológica é importante, mesmo, quer dizer, mesmo não, principalmente no início do tênis. Exatamente. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito das dificuldades de trabalhar dentro de uma escola. As dificuldades, eu acho que para um professor comum, que não esteja familiarizado com isso, ele vai se sentir, num primeiro momento, intimidado pelo número de crianças. Mas, depois que ele entende as ferramentas de como os exercícios cooperativos são importantes e mantém todos os alunos em atividade, ele entender que as habilidades do tênis são tão variadas, tem tantos tipos de deslocamento, o rebater pode ser feito de tantas formas, arremessar, lançar. Então, tem tantos elementos para ele trabalhar. Depois que ele entende como organizar essas habilidades, como combiná-las, e nessas atividades cooperativas por um montão de gente, essa primeira dificuldade do profissional, ele já fica mais confortável. Para a gente entrar nas escolas, às vezes, é difícil, porque as pessoas têm um preconceito. Tênis é difícil, tênis é um esporte de elite, tênis é um esporte individual, como é que eu vou colocar 20 crianças na quadra. Então, a gente, eu acho que as dificuldades são muito mais ligadas à falta de informação, disseminação de informação de qualidade, do que propriamente da atividade. Depois que você está bem informado, bem capacitado, e as pessoas entendem como o tênis é uma ferramenta muito legal para ter na sua escola, como ela pode se aliar às outras disciplinas na educação da criança, o negócio é puto, a pessoa entendeu. Nossa, realmente o tênis, olha os valores, a essência do jogo, respeito à disciplina, coragem. Encaixa perfeitamente aqui com a minha proposta de formar um cidadão melhor. Uma coisa que foi interessante na parte prática da quadra, um amigo internauta que está acompanhando as imagens nesse momento, foi a questão de você comentar que ninguém deve ficar parado. Às vezes eu chego em alguma academia e vejo aquelas fivas enormes, e você comentando a respeito disso, o profissional está bem preparado, saber administrar a aula, e você apresentou bastante coisas, bastante exercício. Qual a importância desses exercícios, que não seja diretamente com a raquete, atividade essas, ter uma estação aqui com raquete, uma outra estação ali, comenta um pouco para a gente a respeito da importância desses exercícios. Então, é o que a gente falou no começo, o professor que não está bem capacitado, hoje em dia ele tem que ser formado em educação física, mas às vezes ele não entende, como ainda não temos o esporte tênis na maioria das universidades, ele ainda não entende como pegar as habilidades do tênis, profissional, decodificar isso em coisas mais simples que uma criança pequena possa fazer. Então, a ideia é você, eu vou rebater um forehand, eu tenho que saber correr, eu tenho que fazer, então vamos pegar um belute, ele fez um split, aí ele girou, aí ele correu para a bola, aí ele rebateu, aí ele se recuperou para a posição que ele, para pegar a próxima bola. Você já tem saltitar, você tem correr, você tem um passo de recuperação cruzado, que é uma corrida com galope lateral, com passo cruzado, você tem o rebater. Então, já são quatro coisas que você pode separá-las, ou recombiná-las e trabalhar com uma criança pequena. Lógico que, na iniciação, é ponto de contato que é o mais importante, você não vai pedir para ela dar um mega looping, que ela não vai acertar nada. Mas, assim, é entender, bom, para sacar, eu tenho que saber lançar, eu tenho que saber arremessar, que é a base do saque, e aí, quando você entende essas habilidades, você consegue bolar vários exercícios. E é muito importante que esses exercícios sejam cooperativos, para as crianças estarem sempre fazendo coisas uma com a outra, e aí o professor consegue passar em volta de todas e dar uma orientação, às vezes um feedback, para melhorar o golpe. Mas é assustadoramente simples, sabe? É que o professor de tênis, o cara que foi uma atleta, ou a moça que foi uma atleta de alto rendimento, ela treinou muito, treinou no máximo com quatro pessoas na quadra, ela não consegue visualizar como é que ela pode trabalhar com um grupo grande, e não faz fila, não tem fila. É super legal. Suzana, para fechar, você acha que a escola continua sendo o melhor lugar para detectar talentos? A escola, na minha opinião, é a principal porta para a criança conhecer a modalidade. O tênis escolar é a porta de entrada. Deve ser. Então, agora a gente está conseguindo disseminar mais essa ideia e capacitar os professores, e chegaremos lá. Se Deus quiser. Suzana, obrigado e sucesso para vocês. Obrigada também, para vocês também, carinhoso. César Kisti está à frente do Departamento de Capacitação da CBT, da Confederação Brasileira, que no dia 22 de março, realizou a primeira jornada para professores de tênis, com o tema Jogue Tênis na Escola. César, primeiramente obrigado. Queria que você comentasse um pouco de como foi essa primeira jornada de 2014, com esse tema tão importante para o tênis, né? Jogue Tênis nas Escolas. Estou muito feliz, né? Porque houve uma participação muito grande dos professores que aqui vieram, uma interação, uma troca de ideias muito grande. Isso mostra que os professores estão super interessados nesse mercado que é o tênis nas escolas, um mercado que tem muito potencial, muito a crescer. É um mercado super importante, né? Para o tênis brasileiro, para o desenvolvimento e crescimento do tênis. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Veio gente de fora aqui da cidade de São Paulo, gente de longe, até do Nordeste, estava aqui. Foi muito legal. César, eu queria que você comentasse, assim, o quanto é importante a introdução do tênis nas escolas. Eu acho que o maior potencial para novos praticantes do tênis acontece dentro das escolas. Então, uma criança que tem o contato com o tênis desde pequeno, e se ela tiver uma boa experiência, se ela gostar do tênis, ela vai ser um tenista para a vida inteira. Então, assim, ter oportunidade de jogar tênis dentro de uma escola é uma oportunidade única para nossas crianças, para os nossos jovens. Então, CBT, né? Pensando no desenvolvimento, na massificação do tênis, tem que dar muita atenção. Esse programa é uma prioridade. E, sem dúvida, é importante para quê? Para a formação do indivíduo, não apenas para ele se tornar um tenista de competição, mas um tenista para a vida inteira, onde o esporte traz não apenas, né? A disciplina, a dedicação, mas também a saúde, o bem-estar, o lazer, a parte mental. Então, é um programa muito importante e que a gente está realmente dando muita atenção para isso. Você diria que nas escolas, além de desenvolver todas essas questões que você falou do ser humano, da cidadania, de desenvolver o indivíduo, você acha que a escola também é uma grande oportunidade de detectar talento para o tênis? Com certeza, né? Dentro do volume, da grande massa de crianças e jovens jogando tênis, sempre vão ter aqueles que vão se destacar e que vão ser aqueles que serão, que vão seguir mesmo a carreira de um tenista, de competição, de alto rendimento. A gente sabe que o alto rendimento não é para todos, mas, com certeza, dentro desse programa, há uma parte, um segmento desse programa é, sim, identificar os talentos, desenvolver, treinar e dar oportunidade para esses talentos. Agora, tocando um pouquinho no tema das universidades, foi comentado nesse curso. Me parece que existe um trabalho árduo na questão de fazer com que o tênis passe a ser uma disciplina dentro da faculdade. Comenta um pouco a respeito disso. Sem dúvida alguma, para desenvolver o tênis nas escolas, a gente precisa o quê? Trazer, capacitar os professores que vão dar essas aulas. E onde isso começa? Dentro da universidade. Então, a gente tem que focar num passo anterior, que não é na escola, mas sim na formação desse futuro professor que começa dentro da universidade. Então, hoje a gente está tentando fazer parcerias com curso de extensão, de pós-graduação, inclusive também estimulando as universidades a terem a cadeira de tênis dentro da grade curricular das universidades. Espero que vocês consigam isso, que vai fazer uma grande diferença. César, me fala um pouquinho, porque me parece que vamos ter agora um curso módulo escolar. Então, para o nosso amigo professor de tênis que está nos vendo nesse momento, que quiser participar desse curso, quando vai ser? Vai ser em São Paulo? Então, esse curso é o módulo escolar, é um curso de dois dias, ele é muito bem estruturado, porque ele fala da metodologia de ensino, mas também mostra o caminho para a implantação do tênis nas escolas, inclusive a abordagem, a promoção, a divulgação, com os pais, com os diretores das escolas. Então, é um curso bem completo e vai ser no dia 31 de maio e 1 de junho, aqui em São Paulo. Muito bom. César, só tenho que te agradecer e te parabenizar pelo trabalho que a Confederação Brasileira está fazendo em prol do tênis e desejar todo sucesso para vocês. Obrigado, Carlos. Você é sempre muito bem-vindo, sucesso aí no seu trabalho e também com o programa. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado.